oi pessoal tudo bem com vocês aqui comigo está tudo bem graças a deus espero que todos estejam bem com saúde sejam bem vindos para mais um vídeo do canal rosa e leão paixão pelas orquídeas pessoal é paixão pelas orquídeas mas eu sempre falo cultivo cactos suculentas plantas carnívoras orquídeas e algumas folhagens e pessoal é o último vídeo que eu postei dos cactos pendentes bastante gente ficou curiosa e muita gente não tinha visto ainda desse cacto tem uma amiga inscrita no canal que ela também tem canal e tem plantas lindas lá e ela tem uma uma chácara linda está construindo muitas coisas maravilhosas lá na chácara dela que a nossa amiga maria cerqueira é deixa eu segurar aqui na outra mão e ela me perguntou o nome dele né aí pessoal pesquisando ele saiu senécio pêndulos olha como ele é bonitinho eu comprei ele ele não floresceu ainda diz que floresce de novembro a maio mas ele era um pouquinho menor ele veio com um botãozinho mas abortou a flor é linda eu vou deixar aí para vocês verem e então respondendo para maria cerqueira e as outras pessoas que ficaram curiosas né para saber o nome desse cacto é senécio pêndulos olha que lindo pelo menos nas minhas pesquisas né e ele é muito bonito olha aí pessoal vou deixar para vocês a foto dele e espero que você tenha gostado da resposta maria eu deixei lá no vídeo no comentário do vídeo dos cactos pendentes mas resolvi vir falar aqui dele para vocês pessoal cultivo dele aqui é fácil olha eu deixo ele aqui e tá no mesmo vasinho que veio tomar chuva sol tudo e não teve problema nenhum ainda a única coisa que o botãozinho quando ele veio lá do garden ele abortou e eu vou é a pedido de uma outra amiga mostrar o laguinho eu já vou falar para vocês quem é essa amiga olha pessoal como é que está o laguinho é não está fazendo muito mais barulho né nós diminuímos o fluxo da água porque faz muito barulho a noite e acaba incomodando né então eu bastante barulhento quando a queda da água fica muito forte é andou chovendo uns dias aí não tá muito limpo e eu tô com esse peixe pessoal tá não eu não tenho mais os outros nós perdemos os outros peixes e aí a gente foi conversar com o pessoal do de que monta lago monta né nosso laguinho laguinho pequeno é simples ó né mas eu gosto muito aqui a gente tá esperando um pouco para colocar mais peixes esse peixe aqui é um peixe oscar olha ele tá comendo coloquei comidinha para ele e o que que aconteceu é de acordo com o pessoal teve uma chuva ácida e eu nem sabia que tinha chuva ácida né e essa chuva caiu aqui muito no laguinho muita água né e eu acredito que por isso aconteceu da gente perder os peixinhos faz parte né pessoal a gente tem uma hora outra hora não tem como uma planta que às vezes morre perde e a gente ficou chateado e aí não comprou mais a gente só colocou esse que ele é bem resistente né até minha amiga ariela outro dia perguntou também é um oscar a ariela também tá montando lá o lago dela tem dicas maravilhosas lá no canal dela faz muita coisa bacana reaproveitamento e bom todo mundo conhece o canal dela né pessoal agora quem pediu para mim mostrar o laguinho foi a minha querida amiga bisa ana olha tem bromélias aqui ó que a minha amiga vilma me mandou tem planta carnívora tem orquídea olha tudo ao redor aqui do laguinho mas orquídea a minha amiga bisa é conheci ela através da minha amiga vilma e a gente se fala no whatsapp também é uma amiga maravilhosa e peço que vocês visitem o canal então quero indicar pessoal o canal da minha amiga bisa ana ela mostra receitas plantas conteúdo divertido e a irmã da minha amiga bisa também que a iraci dos reis mota acho que eu falei certo eu não anotei mas acho que eu falei certinho é são amigas que estão sempre aqui presente no meus vídeos né e eu peço que vocês visitem o canal delas pessoal né são queridas amigas e tem conteúdo maravilhoso estão começando agora a iraci também tem receita planta tem é olha tem tá tentando pegar o o tronco da orquídea aqui ó ele pula para pegar a iraci tem plantas é tem receitas contos lá no no canal dela é um canal bem diverso como da minha amiga bisa ana também então pessoal dá uma forcinha para as meninas que estão começando agora né é não é fácil as visualizações estão bem difíceis né o meu canal mesmo tem poucas visualizações eu continuo fazendo só porque eu tenho as plantas eu gosto mesmo mas assim é bem desanimador mas eu já falei isso em outro vídeo não vou ficar batendo na mesma tecla né quem gosta vem assiste né pessoal então é isso que importa tem amigas fiéis aí que estão sempre no canal estão sempre prestigiando e assistindo né então peço que vocês visitem o canal de todas as meninas que eu falei aqui também da maria serqueira da minha amiga vilma tem plantas lindas lá no canal dela tem cacto suculento orquídea dica de cultivo folhagens maravilhosas a iraci dos reis mota a minha amiga bisa ana tem muita gente ariela maia tem muita gente bacana com muito conteúdo bom pessoal né e as demais não fiquem chateadas é muito muito bom então eu vou ficar falando aqui o vídeo vai ficar muito longo né então eu agradeço né pela atenção de todos e vim mostrar que o laguinho não tá muito limpo sujou um pouco né porque choveu mas tá aí pessoal olha minha minha amiga bisa pediu espero que você goste minha amiga tá bom olha aí e esse lindinho que tá aqui eu chamo ele de grandão todo dia eu venho aqui de manhã falo grandão aí coloca comida e ele vem comer é eu não eu coloquei agora a comidinha pra ele olha agora é na parte da tarde mas o vídeo não vai agora não vai hoje tá bom pessoal se gostarem deixa o like se inscreva no canal ativem o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos quando eu postar muito obrigada fiquem todos com deus beijos e até o próximo vídeo tchau tchau